Para começar essa trança, você pega um pouco de cabelo aqui no cucuruto e vamos dividir uma parte fina, uma parte mais grossa e a outra fina. Tá vendo? As duas extremidades, as duas pontas são finas e a do meio é grossa. Eu vou começar passando a mecha fina por cima da grossa, a fina por cima da fina, mais uma vez a fina por cima da fina e a grossa por cima da fina. Essa mecha grossa ela vai descer retinho aqui e não vão embutir nada de mecha nenhuma nela. Agora eu vou embutir. De novo ó, a grossa em cima da fina e ela vem retinha aqui ó, fica na horizontal e a grossa fica aqui na vertical. Passei a fina, a fina na fina, a fina na fina de novo e vou embutir na fina. Passei a grossa, você viu que praticamente eu trabalho só com as mechas finas. A mecha grossa é só pra dar sustentação. Agora eu vou abaulando, folgando as mechas que eu embuti. Aqui eu passo duas vezes ó, é isso mesmo, não tá errado que você viu não. Passou a grossa de novo ó, afina com fina, duas vezes. e vou empurrando pra ela ficar essa minhoquinha. Isso ajuda também a deixar uns arquinhos aqui nas nossas mechas embutidas. E aí Se inscreva no canal 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 Mas vai aparecer É só você ficar de olho Ajeitei todas as mechas Vou colocar Uma flor azul Olha que linda Um super obrigada por você Um super obrigada por você assistir E até a próxima E até a próxima